Felipe Barbieri, tudo bem? Tudo bem. Você faz mágica assim aqui, assim, sem nada? Seco? É, praticamente. É? A especialidade minha chama-se Close-Up Magic, que é a mágica de proximidade. Então, é aquela mágica na cara do freguês ali. É? Tanto pra amigos, lugares, quanto na rua também. Cuidado porque o Godoy é botudo. Se você fizer alguma coisa e ele perceber, ele vai falar Vem isso, vai te dedar. Eu conheço o cara. Eu vi a moeda escondida aí. Ele tava me contando lá atrás. Eu respeito. Vai ser Mr. X. O Isau, o Isau, né? Você foi o partner. Então, eu tava conversando com ele lá na sala. Eu falei, pô, você fica vendo do lado de lá. Nossa, você fica... Como é que o cara... Aí quando você participa, mano, que ridículo. O negócio é tão simples e a gente fica com um bom tonto do outro lado. Mas são realmente... O cara é bom demais. Não, quem desenvolve habilidade... Vamos fazer uma, vamos lá. Vamos começar com uma... Vamos lá, vamos lá. Vou começar com uma clássica aqui com cartas. Mas vou fazer uma coisa diferente. Não só usar as cartas. Vou usar também um papel. Vou deixar aqui desse lado, uma caneta. E antes de tudo, tem que escolher uma carta, certo? Então, Godoy, eu vou passar o dedo aqui. Você coloca... Olha o que você quiser a carta. Aqui? Não vou pegar essa, porque essa eu já vi. Vou pegar debaixo. Pode olhar. Quer trocar ou pode ser essa mesmo? Troca, troca. Você vai essa? Você já viu, pô? Eu quero te ferrar. Olhou a carta? Mostra para a câmera também. Mostrou? Pode colocá-la de volta aqui. Peraí, mas a câmera não viu ainda. Já viu já. Eu vi. Não tem problema. Eu vi. Eu vi. Eu olhei lá no monitor e vi. Quem não viu, que se dane. Porque agora ele vai ter que escrever o nome dessa carta e mostrar para a câmera de novo. Godoy, escreve o nome da carta aqui e a partir desse momento... Você viu também. Se ele contar, não vai contar não. A partir desse momento eu já posso saber qual que é. Escrever o quê? O nome da carta. Só escrever aí. Você não sabe? Não, eu não sei, cara. Mas você vai ter que escrever. Não tem mais problema. Não tem mais problema. Não? O meu problema ia ser esse também. Como é que chama aquele... Aquele rai lá? Mas é porque ele fez... Faz o desenho. Pode ser o desenho. Faz o desenho. Ah, então como é que chama aquele coisa lá? Eita, nóis. Coração, copas. É hoje, que só termina no que vem. Não joga esse negócio. Não, tá ótimo, tá ótimo. Só mostrar para a câmera aqui, ó. Sete de copas. É. Tá. O interessante é que eu vou fazer esse set de copas se teletransportar daqui para um outro lugar. Dessa maneira. Para isso, eu vou utilizar um pouco de fogo. Olha aqui, pode focar bem. Tá dando para enxergar o escrito? Olha só. Apagou. Apagou? Apagou. Ele não apagou. Ele está em algum lugar ainda. Só tirar a camiseta aqui para não sujar. Vou colocar fogo agora nesse papel. Só não vou fazer igual o programa da Xuxa aquela vez. É que pegou fogo no estúdio. Cadê o bobeiro? Usando as cinzas do papel que ele escreveu o nome da carta dele, eu vou tentar rematerializar essa carta de uma outra maneira. Como vocês viram, eu gosto um pouco de tatuagem aqui. Eu tenho uma tatuagem mágica. Só vou esperar esfriar um pouquinho aqui. Olha só. Aqui na minha mão. Pode focar bem na minha mão. Olha só. Ô, louco. Sete. De copas. De copas. Ô, garoto. Que bem. Bom, hein? Boa, gostei. Vai, ô, Mr. X. Fala. Fala. Fala tudo aí, ô, Godão. Não, eu acho. Eu acho. Boa, boa, legal, né? Eu acho que eu sei. Felipe Pabriel, vamos mostrar mais uma mágica aí? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Ah, faz uma. Eu posso pedir pra você fazer uma? Posso. Claro. Limpa a área dos cartolas brasileiros. Que desapareça o todo e sumir. Mas vou aproveitar e vou fazer uma com você, então. Pode fazer. Deixar o copo aqui de lado. Você pode segurar, por favor? Um prazer. No cantinho aqui. Uma alegria. Ao invés de usar baralho agora, eu vou usar uma coisa que também é muito utilizada em praças. Eu que venho do interior de São Paulo, você vê nas praças o pessoal de idade jogando, que não é baralho. O que que é? É o dominó. Ah, isso é porque não é da minha idade, viu? Isso é quase de velho. O que que eu vou pedir pra você? Várias peças diferentes, olha só. Câmera pode mostrar aqui. Todas as peças diferentes. E pra ele escolher uma dessas peças de uma forma bem aleatória, pra não ter dúvida da gente ter combinado alguma coisa. Claro, já escolhi. Tô. Não, não. Vai ser mais aleatório que isso. Você vai pegar todas elas com a sua mão e jogar aqui na mesa. As que caírem virada pra baixo, a gente vai eliminar. Certo. Certo? Pode pegar. Sem agressividade, Albertinho. Só joga aqui, cuidado, pra não deixar cair no chão. Uhul. Pronto. Essa caiu no chão, caiu virada pra baixo. E todas essas aqui pra baixo a gente vai eliminar. Ok? Ok. Mais uma vez. Pode jogar. Dessa forma não tem como eu combinar com ele, eu escolher uma específica. Mais uma vez, a última. Tem mais uma aqui. Ah, essa caiu virada pra baixo. Pronto. Uma peça foi a que sobrou, a única virada pra cima. Ok. Todas as vezes que a gente jogou. Eu conversei com o pessoal da produção antes, eu postei, antes de vir pra cá, eu tava em Campinas, antes de vir pra cá eu postei uma foto no meu Instagram, na internet. Você falou. E essa foto era a foto o quê? Da camiseta que eu tô usando aqui, que inclusive a gente vai sortear aqui no programa, pra quem mandar e-mail. E do lado do distintivo do 15 de Jaú, tinha uma peça de dominó. É louco! Exatamente a peça que o Ereno escolheu. Seis. Parabéns. 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 Escuta, filho, eu tô precisando de uma namorada. Como é que a gente faz? Vira, joga de ponta cabeça. Pera aí. Vocês são tudo tontos. Eu combinei com ele isso antes. Ai, não combinou. Bom, mas gostei, gostei. Muito legal. Vamos pra mais uma, Felipe? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, vamos lá. Antes disso, só queria agradecer, Flávio, a diretoria do 15 que mandou, né, a camiseta que a gente vai sortear. E essa daqui foi a última peça que sobrou de uma coleção retrô que eles lançaram, do 15 da década de 70. Que maravilhoso. Como era a última peça extra G, eles falaram pra eu dar pro Chico Lange. É o que cabe, é o único que cabe. É o único que cabe. E cabe mesmo, olha aqui. E você fica bem de verde, Chico. E aproveitando também... Esse não é o verde do Palmeiras, hein? Esse é o verde do 15. Quinde Jaú. Quinde Jaú que derrotou, eliminou o Palmeiras. A vida tá na morte. Mas eliminou. Lá nos gols da piscina. Eu quase me atirei na piscina. O 15 de Jaú que revelou, não revelou, né, mas o Ralf passou pelo 15. Passou. E também queria mandar um abraço... O Somano passou pelo 15. O Somano também. O Marola, goleiro. E eu queria mandar um abraço pra quatro jaúenses que jogaram no Corinthians, ou jogaram diretamente, foram ligados ao Corinthians. Mário Gobbi, grande amigo nosso lá de Jaú. Grande Mário Gobbi. O Leandro Castan, que foi campeão no Corinthians. O goleiro Walter, reserva hoje do Corinthians. Espero que ele não vá pro Flamengo, mas tô vendo que tá difícil. E o Ângelo Preti, que foi campeão com o Corinthians em 90, que é grande amigo do... O volante, o Ângelo. Eu não sei que posição, acho que ele era meia, não é? Era meia, era meia, era voluntário. Acho que ele passou pela ponta, hein, gostei. Passou pela ponta. Sim, isso. Bom, vamos fazer mágica? Obrigado, viu, Felipe? Imagina. Obrigado mesmo. É, a gente tava falando da diretoria... O galo da comarca, olha aqui, bate aqui, ó. É isso aí. Isso. O galo da comarca. Esse aqui o Zé Marinho tentou. Muitas vezes. Muitas vezes. Pode ser que o ano que vem o 15 volte. E às vezes quebrou a cara, né, Zé? Depende da grana. Depende do empresário. O empresário até o final do ano fecha. Galo da comarca. Não vai, não vai. Tá na série B. É, tem que pagar. Eu acho que eu vou usar no Rebeio 1. Tava fora, tem que pagar pra voltar. A cor do dinheiro. Não é mole o dinheiro. Não é mole o dinheiro. Vamos lá? Vamos lá? O Chico Lange mencionou aquelas negociações com a Libertadores, o Corinthians jogar ou não, com o André Sanches, e mencionou o pôquer. Eu vou fazer uma mágica relacionada ao pôquer aqui, então. Pra gente ilustrar bem isso. Embaralhar bem as cartas. Aqui, esse é o embaralhamento americano que a gente fala. A partir desse momento, eu não encosto mais nas cartas. Só o Helena vai encostar nas cartas pra mim a partir desse momento. Eu vou te falando as coisas que você vai fazendo. Tudo bem? Vou pedir pra você pegar as cartas e ir soltando as de baixo, formando quatro montes com esse baralhamento. Solta um pouquinho aí, um pouquinho aqui. Isso. Tá ótimo. Pode ser aqui, ó. Quatro montes, beleza. Tá. Pega o primeiro. Pode pegar todas as cartas. Pra gente embaralhar um pouquinho mais essas cartas, vou pedir pra você colocar três de cima... Não, do outro lado. Isso. Três de cima e embaixo. Três de cima e embaixo. Embaixo. Agora, uma em cada um desses montes. Esse aqui ou põe aqui? Isso. Agora, uma aqui. E uma aqui. Isso. Pode colocar ele aqui. Faz a mesma coisa com esse daqui. Três de cima e embaixo, uma em cada um. Quanto você vai me pagar no fim desse ano? É minha parte, né? É. Três de cima e embaixo. Dessa forma, além de eu ter embaralhado as cartas, ele também vai embaralhar um pouco também. E aqui fica tudo de forma bem aleatória. Uma em cada um. Não. Uma aqui. Essa carta põe aqui. Já não era aqui? Não. Agora, essa aqui. Ah. E essa aqui. Agora, com esse é a mesma coisa. Pode pegar. Três de cima e embaixo. Agora, uma de cima aqui. A outra aqui. A outra aqui. Agora, com o último monte. Pode pegar. Três de cima e embaixo. Agora, uma em cada um. Pronto. Você viu o que você acabou de fazer? Eu não. Não? Nem a gente tinha falado do pôquer. Você sabe qual que é a carta mais importante do pôquer? É o asso? O asso. Escolhe um desses montes. Esse? Esse. Pode virar a primeira carta. Só a primeira carta. Dois. Não. Primeira carta de cima. Ah. Você está me enganando. As de ouros, hein? As de ouros. Mas, assim. Ah, justo o que ele escolheu é que tem um asso em cima? Na verdade, não. Você deixou em cima de todos os montes. Ixi, Maria. Uma maldessa aí. Ah, o Vieta Helena é o cara. Jogador louco. Parabéns. Vamos jogar pôquer. É, vou financiar para você. Muito bom. É mostrar também que as cartas do Baralho são diferentes. Como o pessoal acha lá em casa aqui? Só tem asso. Só tem asso. Só tem asso. E aí